A Palavra Criativa Criem a Palavra e não apenas escutem, enganando-a a si mesmos. Minha Palavra Criativa é a convicção silenciosa de que a minha oração é atendida. Quando falo a Palavra para cura, sucesso ou prosperidade, é com a consciência da vida e poder, sabendo o que está feito. A Palavra tem poder, porque se integra na onipotência. As Palavras que falo são sempre construtivas e criativas. Quando oro, as Palavras são repletas de vida, amor e sentimento. Isso torna criativos os meus pensamentos, afirmações e palavras. Sei que quanto maior a fé por trás da Palavra expressa, mais poder ela possui. As Palavras que uso formam um molde definido, determinando a forma que meu pensamento assumirá. A inteligência divina, o poder, o Criador, o nosso Pai, opera por intermédio agora e revela-me o que preciso saber. Tenho a resposta agora. Estou em paz. Deus é Pai. Deus é Paz. Deus é Paz.